Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax, seu filho Céu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Sorrimos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos Em direção à luz Em direção à luz Dorado tá batendo paredão, meu filho Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si, sem comparação Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde, pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema, ai, 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 ai Se não virar amor vira poema, ai, 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 ai Ou sem namoro você rouba a cena, qualquer beijo doce Quem gostou de cinema, mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 se tem sentimento não tem diferença Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde, pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema, ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena, qualquer beijo doce Com o sem namoro você rouba a cena, qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena, mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida, meu Deus Era tô quem tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais outra Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões, é a qualidade dos seus paredões, é o HC Puxa, 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 puxa Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando Henrique na viola Essa música aqui meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquei que essa mente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Só preciso de um olá Ou alô Ou alô coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquei que essa mente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Ou alô coisa assim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vai! Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela, atual idiota E o chão cedei, sumoral de Uibaí Estourado Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Ao vivo E o chão cedei, sumoral de Uibaí Estourado O intérfone tocou, o porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela é quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram, enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Ô música, meu bem Ô música, meu bem Estouro Repertório pra ouvir bebê sem moderação Se perguntou quem era Eu só falei que ligaram, enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse E toda esse teu amor te espera lá embaixo A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais É irmã da Samara Puxa minha banda O nome dele é Bruno A Bruna me enganou A Bruna me enganou A Bruna me enganou A Bruna me enganou Pode copiar que é sucesso, viu? Essa vez vai estourar Segura Segura E essa é mais uma nossa, menina Mais uma no volume 5 Foi o parceiro neguinho lá do Estado de São Paulo Ô, sucesso bom! Hoje na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem cuelho e meu som show, arrasta por vão Hoje na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem cuelho e meu som show, arrasta por vão É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada Hoje vai ser o certo, menino Essa é a nossa, hein? Pode copiar que é sucesso, seu povo Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu piseiro, só dá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu chameiro, só dá eu e você Vamos mexer, liga, vamos mexer, liga Com o meu chameiro, até o dia clarear Boa roda, esquema sete Travando o nosso sétimo serial, viu? Pra todo o Brasil Vem jogar com a gente, menino Vamos lá Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ana tá maluca, gosta de jogar simbuca Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ana tá maluca, gosta de jogar simbuca Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Pega direitinho, que eu te ensino a jogar Daqui vem, daqui vai, você sabe remolar Fica aqui na minha peixe Quando eu me apaixonei Foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio Boca com abacaxi Eu não quero saber Hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar Você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda Tô pegando o filé No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda A noite toda Eu tô pegando o filé A noite toda Oh, paixão É mais um sucesso romântico Batões do forró Ao vivo 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 A apaixonar os corações Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Bem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Tô vendo que cê tá em outra E que me esqueceu Não liga, não me atende E finge que não me vê Pois pode rir Pra longe de mim Já não quero mais seu amor Eu decidi Não me iludir Vou procurar um novo amor Que me dê valor Me dê atenção O meu coração Tá na solidão Não peça perdão Tô na contramão Querido machucado Dói o meu coração Uou, uou, uou Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser, eu quero E é tudo nosso Tô HC Estou Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não E o chão cedei, isso mora de Uibaí Estourado Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você E o chance é 10 O moral de Uibaí Estourado Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chegar E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir Orgulho Esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda E o nome dele é Valdemir Cedês Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Que joga a raba pra cima E começa a dançar Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Que joga a raba pra cima E começa a dançar E ela desce 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 até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce 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 devagar Na pegada do velho Eu sei que ela vai gostar E ela desce 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 até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce 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 devagar